Olá e bem-vindo ao nosso vídeo sobre o sistema nervoso e os vícios. Hoje vamos explorar como nosso cérebro funciona e como os vícios podem alterar esse funcionamento. Vamos lá? Vamos começar com uma visão geral da anatomia do sistema nervoso. Esse sistema é classificado dividido em sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central tem dois componentes, o encéfalo, que comumente chamamos apenas de cérebro, mas que inclui o cérebro, o cerebilo e o tronco encefálico, e também a medula espial. Já o sistema nervoso periférico inclui todos os nervos e glândulas fora do sistema nervoso central. Agora vamos focar no encéfalo. O principal componente do encéfalo é o cérebro. Ele é um órgão muito complexo e que pode ser dividido em diferentes regiões. Na região mais superficial dele, temos o córtex cerebral, que é responsável por funções complexas como pensamento e percepção. Agora, na região mais interna do cérebro, chamada de subcortical, temos estruturas como o hipotálamo, que regula funções vitais como a fome e a temperatura, e o hipocampo, que é crucial para a formação de memórias. Por fim, na região mais posterior do encéfalo, temos o cerebelo, que coordena o movimento. Lembrando que essa estrutura é bem complexa e a gente está só destacando alguns componentes, ok? Mas afinal, como as informações são transmitidas para o cérebro? E como é possível gerarmos respostas diferentes? Isso é possível por causa das sinapses. Você talvez já tenha ouvido falar sobre elas, mas vamos recapitular rapidamente. As sinapses são regiões de proximidade entre o neurônio e sua célula-alvo, que pode ser outro neurônio ou, por exemplo, uma fibra muscular. Existem dois tipos de sinapse, a elétrica e a química. A química é mais comum, e por isso vamos socar nela. Na sinapse química, substâncias chamadas de neurotransmissores são liberadas na fenda sináptica, que é o espaço minúsculo entre o neurônio e uma célula-alvo. Esses neurotransmissores podem ser excitatórios, continuando a transmissão de uma mensagem. Um exemplo de neurotransmissor excitatório é o glutamato, ou eles podem ser inibitórios, interrompendo a neurotransmissão da mensagem. Um exemplo desse tipo de neurotransmissor é o GABA. Agora que você já é um expert em sistema nervoso, você deve estar se perguntando, e cadê a parte do vídeo sobre vícios? Vamos falar sobre isso então. O uso de substâncias químicas existe na sociedade há muito tempo, porém o uso excessivo delas leva o usuário a um estado compulsivo e de necessidade de tais substâncias, levando ao vício. Mas o que são vícios e como esse tema se encaixa no que estamos falando até aqui? Vícios são comportamentos ou hábitos que se tornam compulsíveis e difíceis de controlar, apesar das consequências negativas. Eles geralmente envolvem a busca constante por um prazer ou alívio temporário. Mas por que isso acontece? Em um cérebro saudável, o consumo controlado de substâncias faz com que as atividades neurais, como a sinapse, sejam ativadas, liberando neurotransmissores relacionados ao prazer e recompensa, como a dopamina e o glutamato. Com o uso excessivo, o funcionamento desses neurotransmissores é alterado, fazendo com que o seu tempo de efeito seja mais rápido. Dessa forma, com o intuito de ter mais dessa sensação prazerosa, o indivíduo consome muito mais dessa substância e se torna um dependente dela. Assim, o uso da substância se torna um vício. Um dos neurotransmissores mais afetados pelo vício é o glutamato. O glutamato é um aminoácido que atua como o principal neurotransmissor estatório do cérebro. Isso significa que ele desempenha um papel crucial na transmissão de sinais elétricos entre os neurônios. Ele é encontrado em altas concentrações em várias regiões do sistema nervoso central. O glutamato é essencial para a plasticidade sináptica, que é a capacidade das sinapses de se fortalecerem ou enfraquecerem em resposta a diferentes padrões de atividade. Esse processo é fundamental para o aprendizado e a memória. Mas como o consumo excessivo de substâncias pode afetar, então, a ação do glutamato? Isso pode acontecer, pois quando uma substância viciante é usada, ela pode aumentar a liberação de glutamato, levando a uma excitação neural excessiva. Esse excesso de glutamato pode desregular os receptores associados, intensificando o desejo e a compulsão pelo comportamento viciante. Além disso, o excesso de glutamato pode também causar um processo que resulta em dano neuronal e problemas cognitivos e emocionais. O glutamato intensifica o craving, reforçando a motivação para buscar a recompensa associada ao vício. A longo prazo, o vício pode provocar alterações duradouras na regulação do glutamato e na estrutura cerebral, complicando o tratamento e a recuperação. Essas mudanças contribuem para o ciclo de dependência, tornando a superação do vício um desafio complexo. Essas alterações também podem ocorrer no funcionamento de outros neurotransmissores. Recapitulando rapidamente tudo o que foi abordado até aqui, vimos a visão geral do sistema nervoso nervoso e suas funções, o que é uma sinapse, os tipos e como ela ocorre, o que são vícios e como eles afetam o sistema nervoso, o neurotransmissor glutamato e suas funções, e por fim, alteração no funcionamento do glutamato com os vícios. E esse foi o nosso vídeo sobre o sistema nervoso e vícios. Esperamos que agora você tenha uma compreensão mais clara de como o vício afeta o cérebro e o sistema nervoso em geral. Lembrando que o vício é uma condição complexa que envolve muito mais do que apenas a vontade de parar. É importante buscar ajuda profissional e apoio, se necessário, para lidar com esses desafios. A compreensão dos mecanismos cerebrais pode ser um passo importante na recuperação e na prevenção. Se achou esse vídeo útil, compartilhe com quem possa se beneficiar dessas informações. Até a próxima! Cuide-se!